Vidas Secas, Graciliano Ramos Personagens principais Fabiano, Sinha Vitória, Filho Mais Velho, Filho Mais Novo e A Cachorra Baleia Personagens secundários, Soldado Amarelo, Corrupto, Oportunista e Medroso Símbolo de Repressão ao Autoritarismo, pelo qual é comandado, porque é a época da ditadura nesse período Não é forte sozinho, sem as ordens da ditadura, é fraco, acovarda-se diante de Fabiano Dono da Fazenda Contrata Fabiano para trabalhar em sua fazenda Ele é desonesto, explora seus empregados Fiscal da Prefeitura Intolerante Explorador Thomas de Bolandeira Aparece somente por meios de evocações É tido como referência por Fabiano e sim a moça Seu Inácio, dono do bar A história começa com a fuga de uma família nordestina, fugindo da seca do sertão Fabiano, o pai da família, é um vaqueiro com dificuldade de se expressar Não tem aspirações nem esperança de vida Sim, a Vitória é a mãe mais madura do que seu marido Fabiano Também não se conforma com a situação miserável e sonha com uma cama de couro, como a do seu Tomás da Bolandeira Os dois filhos e a cadela baleia acabam por concluir essa família O menino mais novo sonhava ser como um pai Já o mais velho desejava a presença de um amigo Conformando-se assim com a presença da sua cadela baleia A qual comportava-se não como um animal Mas sim tratada como um ente E ajudava Fabiano e sua família a suportar as péssimas condições A família fica sem a companhia de outro animal da família Um papagaio que foi sacrificado na véspera a fim de aplacar a fome que se abatia naquelas pessoas Na verdade, era um papagaio estranho que pouco falava Talvez porque convivesse com gente que também falava-se pouco Depois de caminhar, a família chega a uma fazenda abandonada Onde acabam ficando Após de um curto período de chuva O dono da fazenda retorna E contrata Fabiano como seu vaqueiro Fabiano vai à venda comprar mantimentos E lá começa a beber Aparece um policial Que Fabiano chama de Soldado Amarelo Que o convida para jogar baralho com os outros O jogo acontece E numa desavença com o Soldado Amarelo Fabiano é preso Maltratado Humilhado Aumentando assim sua insatisfação com o mundo E com a própria condição de homem selvagem do campo Fabiano é solto E continuando assim a sua vida na fazenda Sim, a Vitória desconfia que o patrão de Fabiano estaria roubando Nas contas do salário do marido A família também vai participar de uma festa de Natal na cidade Onde se sente humilhada por diversos padrões E pelo Soldado Amarelo Pelos caídos, feridas na boca e em inchaço Os beiços fizeram Fabiano achar que ela estivesse com raiva Resolveu sacrificá-la Sim, a Vitória recolheu os meninos desconfiados Afim de evitar-lhes a cena Baleia era considerada como membro da família Por isso os meninos protestaram Tentando impedir a tragédia A atitude do pai Sim, a Vitória lutava com os pequenos Porque aquilo era necessário Lamentou o fato de que ele não tivesse esperado Mas para confirmar a doença da cachorra Ao primeiro tiro Que pegou no traseiro da cachorra E inutilizou-lhe a perna As crianças começaram a chorar desesperadamente A baleia sentia o fim próximo Tentava esconder-se Até desejou morder Fabiano Em meia agonia Tinha raiva de Fabiano Mas também o via como um companheiro De muito tempo Não satisfeito em sentir-se prejudicado Com o patrão Fabiano resolve conversar com ele Este que ameaça despejar Fabiano da fazenda Fabiano tenta esquecer o assunto E acaba ficando muito indignado Na volta da venda Fabiano encontra o soldado amarelo Perdido no mato Fabiano pensa em matar o soldado amarelo Porém, sentindo-se fraco e impossibilitado Acaba ajudando o soldado a voltar para a cidade A seca atinge a fazenda E faz com que toda a família Fuja novamente Só que desta vez Todos vão para o sul Em busca da cidade grande Sem destino E sem esperança de vida 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 E sem esperança de vida